Música Meu Deus, que troço ruim Tia Elise, de segunda geração, odeio essa geração Se apresenta Não Te odeio Vai passando aqui, Chikorito, eu não gosto Porém, Belif tem um design muito legal Mas foge tudo na Megane Eu gosto da Chikorito Eu gosto da Megane Mas eu amo a Megane Mas tipo, eu amo as duas vibrações Cyndaquil, meu inicial favorito Não gosto do Cyndaquil Não gosto do Cyndaquil, não gosto do Quilava, não gosto do Typhloser Tipo, a minha vida é Cyndaquil no S Cyndaquil no B Typhloser no B Eu não gosto nenhum dos 3 Mano, Totodayo vai no A Croconau vai no A Croconau vai no C Feraligato vai no C Feraligato vai no A Eu coloco no C Esqueci o nome da primeira É, Totodayo Totodayo no S Eu gosto do Totodayo Tá bom, vai O Cyndaquil vai no C C Feraligato vai no C Feraligato vai no C Feraligato vai no C Feraligato vai no C C O Legion vai no A Sei lá, eu... Pra mim os dois são irrelevantes O Spinarak vai no B O Ariados vai no A C e C também Crobat no S-Fone Crobat é... sei lá B eu gosto de... O Chinchill vai no B O Lantern é útil, porém o usando dele é feio Eu coloco os dois no C Porque é tipo irrelevante pra mim Todos os babies vão no B Menos a Clefa Sei lá, é... Pichu C Clefa C É... C Togepi Eu vou no A que eu gostei Togepi A também que eu gostei Ó, o Chato vai... não, o Zatu... Pera, o Natu vai no B O Chato vai no C O Chato vai no C Natu no C, o Chato vai no B Merip... é muito super estimado, vai no C Merip B Flef A Ampharos S O Flef é meio bosta, mas é melhor que o Merip Vai no B Mega Ampharos no S também Ampharos vai no B também Mega Ampharos vai no A, admito O design dele é bonito Ele é muito bonito Ó, o vídeo deve estar travando pra caralho É, as propagandas de shampoo, sabe? Tá bom, né? Use, Garn É, sei lá O Bell Lawson vai no D Eu gosto ainda do B Mary... Porra, Mary! MAUA! Poxa, Mary! MAUW!! Porra, essa Menê corta a Mave! MAUW!! MAUW! Cabe boca... Sudouzo vai no C Porque eu gosto dele no anime Eu gosto dele no anime Sudouzo, eu gosto dele no anime Vai no B O Politoge é ridículo Vai no D Politoge, eu gosto B O Hopipe é fofo Vai no A O Hopipe é fofo, vai no A C Skiplo, irrelevante C Juntoof também é irrelevante Os três no C O Ipom vai no C, porque é um macaco que já não viu D Eu odeio essa merda Eu odeio essa merda, B Não, é D A sementezinha é bonita, vai no A C, irrelevante Sanflora também é muito relevante C O Yema vai no S, foda-se C O Uper vai no B Vai no C também O Xair é filha da punta, vai no C Irrelevante também Isso, eu vou nem te perguntar nada S, 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 S O Umbro vai no S, foda-se É Umbro vai no S também Eu odeio o Murkrow Por causa do Pokémon GO Ele é o inferno pra capturar C é irrelevante O Slowking é foda S S, 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 S Miss Dravos Eu não sei o que dizer sobre ela Vai no C Pokémon GO, Rodrigo C também O NON Eu gosto de pegar todos, então vai no B E B, porque, sei lá, o Psico que eu gosto dele O Girafaring é interessante Você pulou o Wobbafet Ah não, é o que eu troquei a ordem O Wobbafet eu não gosto dele, mas o anime era legal, vai no B O B, eu gosto dele O Paineco é estranho, mas vai no D Sei lá, ser irrelevante A evolução dele é irrelevante Isso, não, eu não entendo Como que a porra de uma pinha vira uma concha, sei lá Ah, tem uma explicação Tem uma espécie de inseto que o ninho dela, que ela usa as folhas que simulam uma pinha Depois evolui pra uma concha, se não me engano Ah, entendo O Donspress, eu não sei o que que é, vai no S C O Gleiger é feio, vai no A D, eu odeio o Gleiger Stilix, ele passa muita confiança, vai no A A Meg Stilix é exagerado, vai no B Meg Stilix é gostoso pra caramba, S, 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 S Snumble, eu te odeio, vai no D Grumble, vai no C Eu sinto pena dele, porque ele é fada É, realmente Willfish, irrelevante C Sério, a geração 2 é a geração com mais pokémon irrelevante que vem Nossa, eu tenho muito no S, mas aqui na primeira Tá, o Sighter é easy, não, Sighter não, é Sighter, é Egg pra caralho B, sei lá, eu gostei Mano, ele virou a porra de um Tony Stark no B, vai no Mega Eu gosto da Mega dele, vai pro A Shulkow por meme Shulkow por meme Shulkow por A, pelo meme também Heracross eu gosto, vai no A Heracross B Mega Heracross, as mãozulhas são estranhas As mãozulhas são estranhas Eu gosto, é Tipo, o Sneasel também é um inferno capturando pokémon go, vai no D D, eu não gosto D Eu odeio o Teddy Ursa Sei lá, irrelevante O, o, o Saringo vai ser, posso contar o caso? Posso contar o caso? Pode Eu tava jogando o Pixelmon, né Eu tava numa área que tinha um, eu achei um Saringo, eu batei com ele e matei, né Eu vou, eu saí dessa área, depois quando eu voltei tinha um Teddy Ursa andando Nossa, Rodrigo Irmão, não fala meu nome Não fala meu nome Se matou a mãe dele Ou pai, ou feminismo Sei lá, Teddy Ursa não é só Tô zoando, ó O Carfazzo Rezoeira Ah, beleza O Slugman vai no B C, irrelevante Macargo vai no B Irrelevante também Eu adoro a linha evolutiva do Swing Up, foda-se C e C, irrelevante Eu só não, eu só não, eu só não boto Ness porque eu não tenho Mamon Swim Porque eu não tenho Mamon Swim Corsola, irrelevante Corsola, irrelevante Corsola, eu gosto, B Ramon Rage e Auxiliary, o povo odeia porque eles não fazem sentido Irrelevante pra mim, C Mas tipo, no design original, ele era uma pistola e o Auxiliary era um tanque Tá, fazia sentido Agora não faz sentido Agora não faz sentido O Daly Burge vai no C C também, irrelevante Eu não gosto dele, porém ele passa uma sensação de segurança O Mantine, Mantine, sei lá B, eu gostei Skarmory, meu destruidor É, B Mano, eu acho o Rondaur muito Egg Sei lá Rondaur C, Rondaur B, Mega Rondaur E, Lord Egg Ah, eu gosto dele O King, é Kingdra, né É Kingdra, né D É Kingdra, eu odeio ele no jogo, odeio quando tem que contar com ele Nossa, ele é muito chato Ele é muito roubado, porém ele é foda Uhum O Fanf, eu adoro ele, vai no B Fanf, vai no B também Do Fan, vai no S Do Fan, irrelevante Paragon 2 é o meu Paragon favorito É a... Calma rápido E aí galera, como é que tá a vida? Tá cochino? E as férias? É quarentena Eu tô no meu... Quinto dia? Quarto dia? Não sei O tempo se tornar algo tão trivial Depois que eu fico muito tempo na quarentena, sabe? Mas, sei lá, né? A vida O que é que eu tô fazendo na quarentena, galera? Eu tô aqui fazendo porra nenhuma Estudando, né Porque não é férias Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos É isso aí, lave as mãos O... 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 Qual que é a nossa merda? Qual que é a nossa merda? O... 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 É isso aí É, é isso aí C É, vai no D Eu não gosto dele É, no D Eu não gosto dele Irrelevante Isso é amigo Artistazinho no meu coração Vai no B Artistazinho no meu coração D O Tyrogue vai no C Porque a ideia dele é legal Porém o design dele é escroto Ah, eu gosto muito de... Ritmo top é top Ritmo top é top S S S É, é uma dúvida É uma dúvida É uma dúvida É uma dúvida Tem a classificação Z Tem a classificação Z Não, por quê? Smushon vai no D Sei lá, Smushon, irrelevante Elequid, D Elequid, irrelevante Magby é um pouquinho legal Vai no C Irrelevante Mewtank, Demônio, D Mewtank, eu gosto A Eu gosto B, C e D B, C e D Não, sai D Raikou, melhor que a lendária É, Raikou, A Pera, eu gosto Entei e Suicune são aceitáveis Entei e A, Suicune e S O Suicune é o meu favorito É que tipo, segue a minha mesma linha no canto O elétrico é o meu favorito O fogo é do meio E o de água é o que caga E o de água é o que caga É água O Lavitar é legal Lavitar A Mano, o Pulpitar é mais legal que o Lavitar Eu não gosto do Pulpitar assim Eu gosto do Tirantar porque eu chamo ele Godzilla Eu gosto do Tirantar porque é o Tirantar A O Mega Godzilla é horrível Não, Mega Tirantar Eu vou colocar no E porque sei lá Eu acho muito feio Mas é forte Lugia S Dá um adendo O Mega Tirantar dá um Mega Spice Godzilla Se eu não vai ser da piada É porque é só fã de Godzilla eu gosto Ah, tá O Ho-Ho, na minha opinião É o Moltres que deu certo S Vai no B Eu gosto Uma coisa, uma coisa Eu fui jogar Heart Code, né Eu fui jogar Heart Code, né Ah, vou pegar o Ho-Ho, foda-se Dá pra pegar o Lugia no mesmo jogo Dá pra pegar o Lugia no mesmo jogo Ué Série B, eu achei ele meio muito escroto Eu não entendo como é que ele viaja no tempo Vai no D Ah, sei lá Série B, eu, Série B É pouco mais que uma Então, foi assim que ficou a minha lista Vou dar uns 5 segundos pra vocês ficarem vendo 1, 2, 3, 4, 5 Pronto, tá aí Agora o vídeo A lista da coleguinha 1 Calma, tô mandando Não, não precisa mandar agora Tô falando que eu vou arrumar a sonexão Vou arrumar a sonexão Ah, beleza Pronto, viu Tchau, lave as mãos Tchau, lave as mãos Tchau, lave as mãos em álcool em gel Não abracem ninguém Não peguem ninguém E não é férias Estudem Não é férias, é quarentena Fica em casa Fica em casa Pelo amor de Deus Senão vai matar mais gente Senão vai matar mais gente Se você sair em casa, você é Se você sair em casa, você é hétero Você é a gente quer ser hétero Nossa, que ofensa É, mano Que ofensa Tchau, dá like Tchau, dá like Se inscreva no canal novo dela Vem pro meu canal O novo Eu vou deixar o link na descrição Vou deixar o link na descrição Tchau Tchau Tchau, tchau